Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente te mostra como foi a celebração da Páscoa na maior igreja aqui de Lavras. Tem ainda um evento que o Conselho da Criança e do Adolescente vai realizar na quinta-feira para aumentar a arrecadação de verbas aqui em Lavras e a previsão do tempo com chuva para essa semana. A gente começa o Jornal de hoje falando da Páscoa. Aqui em Lavras teve celebração em todas as paróquias da comunidade católica e também nas igrejas evangélicas. No centro da cidade a movimentação começou cedo. Logo de manhãzinha teve uma procissão ao redor da Praça Augusto Silva. Depois, os fiéis acompanharam uma missa campal que aconteceu em frente à Igreja Matriz de Santana. A rua Francisco Salles ficou lotada. A celebração foi feita pelo padre Cristiano de Assis. E olha só, nessa quinta-feira, dia 5, tem um evento aqui em Lavras promovido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Vai ser a partir das 7 horas da noite no Centro de Eventos da APAI, que fica no bairro Centenário, nos fundos do tiro de guerra. O tema são as doações do Imposto de Renda. É que todo contribuinte pode fazer uma doação para o Conselho e depois abater esse valor do Imposto de Renda. No encontro, também serão apresentadas as iniciativas beneficiadas com essa verba. A palestra é de graça e aberta a toda a comunidade. E agora a gente vê como está a previsão do tempo aqui para Lavras. Nessa terça-feira, o dia fica com o céu nublado. A temperatura varia entre a mínima de 18 graus e a máxima de 27. Pode chover, são 10 milímetros com 90% de chance. E segundo a Defesa Civil, essa condição de chuva continua pelo menos até quinta-feira com um acumulado de 70 milímetros. Ventos em 5 quilômetros por hora nessa terça e a umidade do ar vai para 59%. Gente, o Jornal de hoje acabou. Para sugerir matérias, você pode entrar em contato com a nossa produção. O número do WhatsApp está aí na tela. É o 98806000. E também tem os perfis do Lavras.tv nas redes sociais. É só chamar por lá. Uma ótima semana. Tchau e amanhã a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho